ALELUIA 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 O Senhor esteve a nós Ele está no meio de nós como a missão é o evangelho que é Jesus Cristo Senhor Glória a Vá Senhor Aquele tempo disse Jesus a seus discípulos eu sou a vida e a vida dele e meu Pai é o Arreio do rango que em mim não dá fruto e que o gordo e do rango que dá fruto e que limpa para que permaneça a vida vós já estáis livres do causa da palavra e o vosso padre permanecer em mim e eu permanecerei em vós como o rango não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na vida assim também vós não poderemos dar fruto se não permanecer de si eu sou a vida e vós gostarão aquele que permanecerá aquele que permanece em mim e eu dele ele se produz muito fruto porque sem mim nada podeis fazer quem não permanecer em mim será lançado fora como o rango e se encarar tais ramos são que morridos lançados no fogo e queimados se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós pedindo e pedindo-lhes de luz e tratando nisso meu pai glorificado e deis muito fruto e vos podeis meus discípulos amarras que não são e glória à vós de Deus a a a a a a a Amém. E voltando a essa viagem, está então a linha de vida complicada, que me enviou para a primeira missão, encontrando os produtos, quando Deus os amém escolhou, através da evangelização, essa pequena viagem emocional. E, em meio a essa via, surgindo aquela dúvida de fazer, os modos cristãos, os modos convertidos a Deus, deveriam também continuar seguindo todas as leis fechadas por Moisés, como somente alguns preceitos básicos e os dez mandamentos dos preceitos, deixados para nós o Senhor Deus Cristo. Nós vamos ver nas leituras seguintes que, em um livro, se alguns demais apóstolos, os apóstolos decidem, então, que somente alguns preceitos básicos, os dez mandamentos e a linha de vida, o ensinamento de Nosso Senhor Deus Cristo, e as demais 613 ordenanças, dadas para distinguir um pouco o desenho dos demais povos, agora é um pouco dos demais povos, e os demais povos, agora é um pouco dos demais povos, agora é um pouco dos demais povos, agora é um pouco dos demais povos, e nós sabemos que toda a vida foi cumprida na paixão do morto que o Nosso Senhor Deus Cristo disse, nem a mesma peça dos mandamentos seria fechada, porque Ele cumpriu tudo, cumpriu os mandamentos, a palavra que Deus pediu minha, ofereceu-nos a vida por nós, a Deus, pagando todos os nossos pecados, e assim, a Bíblia para nós o Senhor, e a partir desse momento em breve, esse novo que vai realizar, São Paulo vai fazer a equa-social, não tem que funcionar, não tem que funcionar, não tem que funcionar, não tem que funcionar, até ele, enviar uma louca, e ali vai entrar em sua vida, ele será observado, esse lado, receberá, a sentença que novamente recebe, o cidadão com o homem, e São Paulo, o nosso Senhor, Cristo terá aparecido aí na Bíblia da Máscara, São Paulo não terá mesmo que lhe dar testemunho, no amor de Cristo, na sua participação, e a morte é a ressurreição da salvação, e o peito por nós, e nós vemos que, no trabalho missionário, em São Paulo, é muito ruim, porque ele esteve unido ao Brasil, e isso fala também ao Senhor, que é a glória, e o Senhor diz, que a sua ideia é uma que valeu o futuro, tudo não, e não produz a energia, e tudo que produz, tem que ficar perto da luz ainda mais que o que vai lhe dar, mesmo que ele produzamos muito, e só podemos produzir frutos, e estamos, lhe produzando, e isso São Paulo não colocou-se em mim, em vários momentos da sua lição, São Paulo estava tentando evangelizar o lugar, e todas as portas fechavam, e uma vez no sonho, que apareceu na imagem do Máscara, e dizendo bem, que aqui é a nossa terra, foi o sinal de Deus, avocados em São Paulo, São Paulo, e os mesmos, tínhamos controlado, e o sinal de Deus e também adivinhamos pelo amor, que a tua vida saiu da da qual você é a salva a silva e o pagão a vida que produzir o futuro Jesus Santo diz que sou o pastor o pastor da vida e as suas obras estando juntos ao Cristo e sua vida, a sua graça transmitir a nós a nossa oração para o único que possamos realizar a obra do Senhor e Jesus promete sim, permaneceres em mim como a minha e diriges o Pai que nos consiga a desobediência nas partes a pedir tantas vezes algo a Deus que ainda não me consiga a verdade é que em cima de Deus responde exatamente aqui exatamente o que pedimos mas como o Pai tem sempre uma idade de prova nos mínimos detalhes Deus tem os mínimos detalhes e é um esposo para que nada nos pode nada no mundo que contribui para a nossa salvação por isso por isso o Senhor Jesus nos sentindo peça peça o que você precisa sempre peça ao Pai o Pai vai olhar sempre o melhor o melhor o esposo o mais adevoado para nós vai nos dar as vezes como no Pai o Senhor toma caminhos mas nem sempre nós compreendemos porque nós não nos conhecemos na Pai enquanto o Pai nos conhece mas como ele utiliza para nós e hoje Jesus nos exige esteja ali esteja cuidados ali não se faz nenhum mas se prossiga estejam unidos como não está unido a bebida para que assim possa produzir um amor muito e vemos como Deus se alegra estejamos unidos a ele quando ele está vindo a vida e a mudança e Deus diz eu vim para mim ter uma vida e vir a mudança Deus nos quer dar uma vida que só tem que pode nos dar mas também nos amamos e nos amamos e nos amamos somos seus íntimos quando amamos essa inspecidade mas a mim pergunte valeu o que é o seu íntimo de Jesus que eu possa fazer o meu lugar que você está fazendo hoje porém e está como mais nos amando o povo que Deus tem que dividir para a igreja e a terra em sacramento da convenção mas no qual nos aconselhamos como Padre Padre é um nome de Deus e não perdão e Deus isso quer serão ainda mais dos nossos pecados e reconciliados com o Padre e Deus nos aconselhamos melhor também uns com os outros que morarão aos outros e receberam perdão morarão nos pelos outros a Virgem Maria e as aparições caem das famílias para dar o Deus se possível de família porque a família é perdida pela péssia e não dejeira de maneira especial pela Virgem Maria e hoje reunimos ao Cristo reunimos a Nossa Senhora reunindo a Santa José a Maria e também os de todos trabalhadores que são nos animando nossos socorros as nossas vidas para que nos animamos a Cristo estamos conduzindo um fruto de verdade o Senhor pode fortaleça a nossa fé a nossa esperança e a nossa caridade louvar o Senhor nosso Senhor Jesus para sempre seja louvado Amém